Fala pessoal, tudo bom? Já Felson Rocha com vocês aqui novamente. Hoje eu vou falar como que foram os meus primeiros 30 dias aqui em Portugal, quais foram as dificuldades, como é que foram os sufocos aí. E claro que eu posso falar com vocês é que na primeira semana eu andei 20 e poucos quilômetros, na segunda mais 20 e poucos quilômetros, deu com certeza bem mais de 40 quilômetros aí que eu andei, tudo procurando um arrendamento. E pessoal, esse eu acho que é o ponto mais difícil, cara, que eu encontrei aqui, que é arrendamento. Eu já sabia, tá? As pessoas já falavam que era difícil, mas é muito difícil. E é difícil porque não tem. Se você, assim, se você for comprar, tem pra caramba, tá cheio, cara. Não, você vai encontrar apartamentos aí de todos os valores, todos os tipos, todos os valores mesmo. Barato, é muito caro. Mas é claro, de barato você vai ter que fazer uma grande reforma aí e, enfim, não vai ser fácil assim, né? Mas você consegue comprar aí, hoje eu parti dos 30 mil, 50 mil euros e até financiar esse o valor, mas aí você vai ter que reformar e investir mais 30, 40 mil euros. Como é que foram esses primeiros 30 dias? Cara, pra mim, o mais difícil foi ficar longe da minha família, tá? Eu tenho um filho já com 12 anos, tenho uma filha que agora fez dois, consegui trazer isso pra cá antes de fazer os dois anos, né, da minha filha e os 12 do meu filho. O meu filho faz no dia 10 de julho e a minha filha faz no dia 14 de julho. E, poxa, eu consegui que eles chegassem aqui no dia 8, cara. Foi assim, foi Deus mesmo. Então eu consegui passar aniversário com eles, sou muito feliz por isso. Sou um cara muito família, né, quem me conhece sabe disso. E contando um pouco aqui sobre as dificuldades. Eu andei isso aqui tudo, vocês não fazem ideia. Andei pra todos os lugares e, assim, muito mesmo. Aí vocês estão me perguntando, ah, por que você não comprou um carro? Então, isso é uma parte interessante de contar pra vocês. Primeiro, se eu fosse de carro eu não ia conseguir ver, não ia adiantar de nada. Tinha que ser realmente a pé. O carro podia até andar num lugar ou outro pra mim, mas eu tinha que andar a pé mesmo pra poder conhecer. Mas eu também procurei carros pra comprar aqui. E, pessoal, olha, confesso pra vocês, eu vi carros aqui de 2 mil e poucos euros, mil e poucos euros. Tinha os carros muito velhos, muito acabados. E eu sei que tem gente que talvez vai pensar diferente, mas estavam muito acabados mesmo. Muitos euros, 250 mil, não comprei. E aí, quando você bota garantia nas lojas, ficam mais caros ainda, tá? Porque eles cobram pela garantia. E se você, por exemplo, vai comprar de uma pessoa, você tem que conhecer carro. Eu não conheço carro. Então, eu comprei em loja pra ter essa garantia. E eu paguei 4 mil euros no meu carro. E por que que eu não financei? Eu não financei meu carro, porque muitos brasileiros vêm pra cá, né? Vineram, vinham pra cá antigamente, tinham crédito fácil e rápido e tudo mais. E, cara, comprava um carro, comprava um MacBook, iPhone, sei lá o quê. E depois não queria mais falar em Portugal. Parava de pagar as parcelas, vendia tudo que podia vender aqui do carro. Levava MacBooks, iPhones e tudo mais. Chegava no Brasil e vendia tudo. E aí, conseguia fazer uma grana no Brasil, né? Com isso. Enfim, depois disso tudo, começaram-se a dificultar o crédito. E aí, eu tô nessa lei. Eu tenho que esperar agora sair meu título de residência, pra que eu possa financiar um carro ou alguma outra coisa. Bom, isso eu tive que pagar 4 mil euros no carro. Eu comprei um carro de 2005, com um Fiat Ibiza, manual. Cara, ele tá um Fiat Ibiza, olha. Um Fiat Ibiza. E, cara, tá me atendendo bem. Mas é um carro já velho, com 200 mil, né? E aqui, 200 mil rodados é comum, tá? É comum. É bem comum. É normal, até. E tá me atendendo bem. Um carro confortável, até. Melhor pra dirigir do que o... Engraçado isso, né? O HB20 que eu aluguei antes de vir pra cá. Aluguei no Brasil. Semanas antes de vir pra Portugal. Eu aluguei um HB20 2023. Acho que foi 2023. Eu achei horrível aquele carro. Desculpa aí quem tem HB20, tá? Mas foi a minha experiência. E esse carro é muito melhor pra dirigir. Não é melhor do que o meu Honda 2015 que eu tinha, mas ele é muito bom pra dirigir, nada mais dada a idade do carro. Muito bom mesmo. Então, assim, eu tive que comprar esse carro. Não foi fácil. Andei pra caramba. Fui em várias lojas. Muito carro velho, cara. Assim, velho mesmo, acabado. Mas consegui, tá? Consegui comprar. Eu tinha a opção, era um Peugeot 300 e 207. E um Honda Jazz aqui. O Fiat se chama Honda Jazz. O Peugeot, ele era 2002. O Jazz, ele era 2005, se eu não me engano. Mas os dois estavam muito acabadinhos. Você via que eles estavam bem desgastados mesmo. E eu não quis comprar. Eu não comprei. Esses carros, eles estavam muito mais caros. O Jazz sairia por 6 mil e pouco. E aí o Peugeot sairia por 4 mil e pouco. E estavam caros, tá? Mas por que esses carros estão caros dessa forma? Porque eles sabem que quem chega aqui não consegue financiar. Tem que comprar a vista. Então, oferta e procura, eles jogam lá em cima. E não é preço assim pra turista, não. Tava lá na tabela, tava anunciado no site pra todo mundo. Então, por mais que eu chorasse e diminuísse alguma coisa, ia ficar muito caro. Eu não comprei. E esse Ibiza que eu comprei, ele também tá caro. Mas dentro dos carros, das opções que eu tinha aqui, esse era o mais barato. Beleza. Falar dessa questão do carro, questão de arrendamento aí novamente, pessoal. Olha, é muito difícil. Eu não vou falar de Lisboa, que eu não sei como é que tá Lisboa. Eu sei que Lisboa tá quase impossível também. Mas Lisboa é muito caro. Eu aluguei um T3, que é um apartamento de 3 quartos aqui. Tô pagando 350 euros, porque a minha empresa tem um acordo com a Câmara da Cidade. A Câmara paga um valor e eu pago o outro. Então, saiu pra mim por 350. A Câmara paga coisa de 150 euros, tá? E foi graças à Câmara que eu consegui. Porque eu andei tudo que vocês imaginaram aqui. Não tinha. Encontrei um de 3 quartos por 550 euros. Porém, ele era pequeno. Porque eu vim agora, trouxe a minha esposa, meus dois filhos e a minha mãe vai ficar uns dias com a gente aqui. Então, assim, só pra mim e pra minha esposa. Meus dois filhos já seriam pequenos. E graças a Deus consegui um cara que tem hoje, sei lá, 110 metros quadrados. Tem uma vista linda, uma boa localização. Tá bem no centro aqui da cidade. Com preço excelente. Coisa de Deus mesmo. Tá ótimo. Nada muito luxuoso, mas tá muito bom. Então, sobre preços aqui em Portugal. Posso dizer pra vocês que as coisas não são baratas, tá? Se alguém tá falando pra vocês que Portugal é um país barato. Portugal é um país barato para americanos, para canadenses, para ingleses, para alemães. Para brasileiros, não é. Parem de ficar enganando as pessoas. Para brasileiros, não é. E isso não é uma surpresa pra mim. Eu já sabia. A questão é que com salário daqui de Portugal, você consegue ter acesso às pessoas com salário do Brasil. Ou ela for botando salário mínimo para salário mínimo, não vai ter acesso. Mas só pra vocês terem uma ideia, foram os 4 mil euros do carro. Sim, tinha mais barato. Tinha mais barato. Mas como eu não conheço de carro, eu optei por ir por loja. E conter garantia. Eu consegui uma garantia de 12 meses. Mas de imóveis básicos, tá? Que foi geladeira, televisão. Não, nem comprei. Nem comprei tudo lá. Agora que eu estou vendo. Na IKEA, eu comprei sofá, rec, roupa de cama, essas coisas todas. Mais uma mesa para o meu computador. Coisas de cozinha, panela de cozinha e tal. E, bem, foi isso. Mas algumas outras coisas. 1.600 euros. Comprei uma geladeira e uma máquina de lavar. Cada uma foi 400 e poucos euros já. Daí já foi 900 euros. Comprei um monitor pra mim, né? De 32 polegadas. Mas eu comprei um da Bank. E, né? Comprei um monitor adequado pra mim. Que eu queria. Que era com proteção de luz azul. Com modo programador. Tal. Que melhora o contraste. Aí paguei uns 400 euros. Mas é um monitor de 32 polegadas. Com redução de ruído. Que tem microfone embutido. Enfim. Mas tinha um mais barato. Só pra vocês entenderem. Comprei ventiladores. Dois ventiladores. Enfim. Cara, nessa brincadeira aí. Foi fácil, fácil, fácil. Uns 7 mil euros. Tá? Supermercado aqui. Tá um pouco mais caro. Com certeza. De setembro, quando eu vim aqui. Já tá mais caro. E quando eu tinha vindo aqui. Alguns anos atrás. Na verdade, a gente passada pelo aeroporto. Já no aeroporto as coisas eram muito baratas. Aqui as coisas estão caras. Mas isso é feito em toda a Europa. E no mundo todo. Aí no Brasil você deve estar sentindo. Que o mercado também tá bem caro. Segurança aqui. Cara, surreal. Aqui começa a anoitecer. 9h30 da noite mais ou menos. E às vezes as 10 horas eu tô caminhando. E é tranquilo. Sim, muito tranquilo mesmo. Eu tenho essa segurança. Então, pra mim tá sendo um saldo muito positivo. Eu ainda não tive tempo de ficar saindo. Passeando e tal. Porque eu tô numa fase do projeto. Que agora tem algumas ferramentas que eu não conheço. Eu não posso ficar falando. Eu não posso ficar falando. Pessoal, eu não falo. O nome da empresa. O nome do projeto. De cliente. Porque eu não posso, né? A empresa não permite. Então, eu não falo. Mas, basicamente, o trabalho tá me requerendo agora uma dedicação maior. Então, por isso é que eu não tô podendo passear. Mas eu já tenho férias marcadas pra ter uma ideia. Mês que vem. Eu acho que eu já tenho férias. A cada um mês eu tenho dois dias de férias aí. E, talvez, eu vou fazer um passeio. Alguma coisa. E, assim que sair meu título de residência. Se Deus quiser. Vou já trocar. Tô pensando aí em trocar o carro. Basicamente, é isso. Eu gosto muito daqui. A gente tá organizando tudo. Agora que minha família chegou. Que a gente tá organizando os documentos deles. Eles já vão pegar também o título de residência deles. Tudo mais. Aí, eu vim já à escola pro meu filho. Pro meu filho. Eu vim pra minha filha também. Aqui, coisas interessantes. Daqui, como a cidade é um pouco pequena. Mas tem vários festivais. Teve festa junina aqui. Que era muito boa, cara. Teve uma outra festa que a gente não conseguiu ir. Porque a minha família tinha acabado de chegar. Foi um dia. Um dia depois que eles chegaram. Eu estava com jet lag. Que era com uma fuselagem diferente ainda. E teve uma festa aqui de carros. Aqueles carros pequenos que as pessoas fazem. Tendo corrida e demonstração de carros. Muito da hora também. Quando tiver de novo. Eu vou filmar e trago aqui pra vocês. Sempre tem eventos, pessoal. Sempre tem algum evento. Alguma coisa. E aí, eu quero começar a participar disso e tal. Comecei a conhecer algumas pessoas aqui. Então, é assim. É bem, bem legal. Tem bastante brasileiros. Infelizmente, teve muito brasileiro que já fez besteira. De acabar com o apartamento. Destruir tudo. Isso aí é um outro vídeo que eu posso contar pra vocês. Mas, basicamente. Meus primeiros 30 dias em Portugal estão sendo bons. Estou gostando bastante. Estou bastante bem animado. Sobre xenofobia. Eu sei que muita gente fica nessa dúvida. Então, eu queria falar um pouco aí sobre esse ponto. Pra trazer pra você pensar sobre xenofobia. Questão seguinte, pessoal. A xenofobia, ela tem, por exemplo. Às vezes, a gente olha muito pra fora. Não olha pra dentro. E aí, eu quero trazer, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu vejo bastante xenofobia de cariocas com pessoas com nordestinos. Embora eu veja que nordestinos são muito bem tratados pela maioria dos cariocas, tá? Até porque, cara. Eu acho que, não sei. Pelo menos, eu não conheço nenhuma família que eu não tenha. Toda a minha família e todas as famílias que eu conheço tem nordestinos na família. Então, é uma mistura, né? Na sua mesma mistura. Então, assim, não tem, basicamente. Mas, eu sei que eu já vi preconceitos com nordestinos. E o preconceito é bem diferente, né? Pessoal, que eu falo assim, ah, é paraíba. De forma pejorativa, né? Que, às vezes, as pessoas falam. Acham que porque é nordestino tem o nível do carcional baixo. E, quando a gente vai ver, a realidade é outra. Nordestinos são os melhores trabalhadores que tem. Nordestinos, na verdade, hoje, agora, tá aparecendo uma galera aí que eu vejo de tecnologia que são muito, muito bons. Então, assim, tem muita coisa pejorativa, né? Enxenofobia, bem mesmo. Mas, na verdade, a realidade se mostra outra. E também tem, por exemplo, xenofobia em São Paulo com cariocas. E eu já sofri por duas vezes. Em empresas diferentes. Então, e qual é a xenofobia, né? Que é o tipo, é achar que todo carioca é preguiçoso. Todo carioca não trabalha, não estudou. E aí, quando eu chegava na empresa, eu falava inglês melhor do que eles. Eu sabia conteúdos que eles não sabiam. Então, o paulista, não todo, tá? Vamos pegar aí, de 100%, você pega 1%, né? Do paulista, assim como os cariocas. De 100%, você pega 1% dos cariocas. Que tem essa questão da xenofobia, um preconceito com as pessoas. Eles têm essa visão errada, equivocada. E tem no sul também, tem no sul. E por que que eu tô falando isso pra vocês, né? Porque aqui também tem, óbvio que tem. Graças a Deus até hoje, até agora, nos meus 30 dias aqui em Portugal, eu não tive isso. Mas tem, cara. Todo lugar tem. E não pensa que é você. Ah, eu não vou pra Portugal porque lá tem xenofobia, eu não vou conhecer. Cara, eu não vou pra lugar nenhum. Eu vou te falar que às vezes na tua família tem. De um preconceito, né? De uma forma diferente. Ah, mas ele ali não fez faculdade. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo. Principalmente quando eles comparam com os primos, né? Isso é terrível, né? Comparação com os primos é horrível. Mas é isso que eu queria falar com vocês. E aqui não é um país das sete maravilhas. Não tô incentivando ninguém a imigrar. Não incentivo a isso. O que eu quero passar a mensagem pra vocês é. Qualidade de vida aqui é melhor. E padrão de vida aqui, se você tem status aí no Brasil, aqui talvez não seja o melhor lugar pra você. Porque aqui essa questão de status, ela diminui bastante. Ela é bem menos relevante. Ah, minhas roupas de marca, minha bolsa de marca, bem menos relevante também. Tem, com certeza, né? Tem aquela bolha dessas pessoas assim. Mas eu vou te falar que a maioria do português não é assim. Aqui se preza muito mais pela qualidade de vida do que o padrão de vida. Pra te dar uma ideia, no meu Brasil eu tinha um padrão de vida bem acima, mas uma qualidade de vida um pouco abaixo. E eu tinha que compensar muito ali com o dinheiro quanto a do salário, o meu padrão de vida com qualidade de vida. E aqui é diferente. Aqui você mesmo ganhando um salário mediano, nem um salário mínimo, até você consegue ter uma qualidade de vida boa. Essa é a diferença. Está muito ligado, sim, à questão de segurança, mas também à saúde e educação. Então, todas aquelas experiências que você tem no Brasil, que é aquilo que você acha que é mais importante, é que muda. O europeu, apesar... O português, não vou falar pelo europeu, mas o português eu percebo que, apesar de ele, sim, gostar de dinheiro, trabalha muito, mas o português ele se importa menos com o dinheiro que o brasileiro. Ele não vive para o dinheiro. O brasileiro você vive literalmente... Nós vivemos ali no Brasil pra ganhar dinheiro, pra fazer dinheiro, porque é o dinheiro que vai te manter um padrão mínimo de vida, de qualidade de vida e garantir seu futuro, que é muito incerto no Brasil. Aqui em Portugal, por você ter uma certa estabilidade, uma certa previsibilidade, por mais difícil que seja, o português, ele está ligado mais na qualidade de vida. Ele não abre mão da família dele, ele não abre mão de ficar com os momentos com a família dele. Por exemplo, aqui as coisas fecham, às vezes, meio-dia, ou a maioria, a boa parte delas é meio-dia, e voltam as duas. Se fosse no Brasil, jamais isso ia acontecer. Não, vamos fechar nunca. Vou botar aqui uma escala de funcionário. A gente vai trabalhar o tempo todo. Então, tem várias coisinhas aqui, pequenas sutilezas que você vai percebendo, que são diferentes do Brasil. E a questão de status também, por exemplo, eu percebo que, por exemplo, no Brasil, eu era líder de equipe, tinha mais de 10 pessoas abaixo de mim, eu coordenava essas pessoas, e eu trabalhava no Brasil, mas também trabalhava pra Europa. Na Europa, eu era gerente e tal. Então, tinha um status. Você tá entendendo? No Brasil, quando vocês falam assim, ah, o que você faz? Você chega naquela rodinha de amigos, as pessoas falam assim, oh, nossa, o cara ali tem um cargo de gerência numa empresa, numa multinacional, tal, não sei o quê. Tem um status aqui, ninguém tá nem aí pra isso. Ah, você é gerente? Pô, legal. Entendeu? Então, isso que é interessante. Então, mas o que eu quero dizer pra você é, cara, se tu liga pra status, velho, ou você vem aqui, então, um cargo alto pra você manter o seu status, ou ser muito alto. Quando eu falo alto, é, sei lá, gerente, diretor, alguma coisa, ou então, cara, fica no Brasil. No Brasil é mais fácil você crescer. Entendeu? No Brasil é bem, nesse caso, né, é mais fácil do que talvez aqui, porque aqui você vai ser imigrante, você vai ter que construir tudo aquilo que você construiu no Brasil, você vai ter que construir aqui também. Graças a Deus aqui ainda vim num cargo alto, vim num cargo já de level, um nível gerencial, sem nível gerencial, apesar de eu não ser gerente. Então, legal. Mas, é isso que eu quero dizer pra vocês. Não venham fracar a pena também pensando que vocês vão fazer dinheiro, vocês não vão fazer assim, dinheiro. Aqui você vai conseguir um bom dinheiro pra viajar, pra comer bem, pra morar bem, pra viver bem, pra se vestir bem, pra dar uma boa educação pros seus filhos, ter uma boa saúde, né, uma boa segurança. Mas, cara, fortuna, eu vou te falar, fazer dinheiro, talvez seja mais fácil fazer no Brasil, tá, empreendendo. Talvez, muitos talvez, é com muitos poréns. Agora, pra aquela pessoa que tem uma vida difícil, né, que, poxa, não consegue ter um plano de saúde, não consegue dar uma boa educação pros filhos, com certeza Portugal vai ser um país melhor. Só não aconselho ninguém, tá, pessoal, ver como é ilegal. Não aconselho mesmo, não é barato. As coisas aqui, quando são baratas, como eu falei com vocês, são caras. Pega aí, tudo vezes cinco, né, já começa por aí. Então, não pensa que, que assim, é simples, é fácil, não é. Eu tive um planejamento longo, eu tive um gasto razoável nesse processo todo, pra mim tá valendo a pena, mas cada caso é um caso, cada um vai viver uma realidade totalmente diferente da outra. Eu tô aqui só pra compartilhar com vocês a minha experiência, não tô estimulando ninguém, nem desestimulando também ninguém, cada um sabe dos seus sonhos, cada um sabe dos seus objetivos, peça orientação a Deus, acredite nele, com certeza, ele tem o melhor pra cada um de vocês. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, se vocês quiserem que eu fale sobre mais alguma coisa, mostre, sei lá, o carro, mostre o apartamento pra vocês, bota aí no comentário, se inscreve no canal pra ouvir mais sobre isso, e tô aqui pra compartilhar um pouco com vocês como é que tá sendo a minha experiência nos meus 30 dias em Portugal, talvez nos meus 90 dias, assim que eu viajar também, tentar trazer alguma coisa pra vocês. Até a próxima. Tchau.